Não só o jogo do passado fim de semana em Guimarães, mas também do anterior, da Taça de Portugal. E é mesmo isso que levamos para o jogo de amanhã. Uma imagem diferente daquilo que fizemos nestes dois últimos jogos. Percebendo que o último jogo teve um contexto muito próprio. A partir do momento da expulsão e de sofrer o segundo golo, o terceiro logo em seguida, fica realmente muito difícil. Porque até esse momento a equipa estava minimamente equilibrada. A não fazer aquilo que nós pretendíamos para esse jogo, mas sem se desequilibrar assim tanto. A responsabilidade nossa de termos sofrido logo o golo no início do jogo, isso é só responsabilidade nossa. Mas, no geral, nesses dois jogos não deixámos realmente uma boa imagem. E olhámos para o jogo de amanhã, como disse bem, não a ter que nos provar nada a nós, mas a deixar uma imagem diferente. Diferente daquilo que foram os dois últimos jogos. A perceber que do outro lado está o campeão nacional. Perceber que vamos ter dificuldades. Um Benfica que muitos de vocês apelidam numa fase menos boa. Eu não entendo dessa forma. Essa fase menos boa que vocês dizem. No campeonato, ou nas provas nacionais, tem apenas uma derrota. Foi na primeira jornada no Bessa. A partir daí tem um empate na última jornada com o Casapia. Tudo o resto são vitórias. Portanto, é um Benfica muito forte. Uma nuance agora que aconteceu durante esta semana, uma estrutura um pouco diferente daquilo que se tem apresentado. Eu acho que amanhã se irá apresentar novamente com uma linha de quatro, mas isto sou só eu a pensar. Mas percebemos que, no geral, vai ser um jogo difícil. Porque o Benfica provoca isso a todos os adversários. A nós não será diferente, mas nós queremos ser nós. Queremos ser nós a provocar o erro ao Benfica, não estar à espera só do erro do Benfica. E, se possível, pontuar. Porque nós vivemos de pontos, também é importante pontuar. Trabalhar e ir para o jogo com essa crença de que é possível pontuar. Mas, também, deixar uma imagem diferente daquilo que foi dos dois últimos jogos. É desta forma que a gente preparou a semana. Sinto-os atletas motivados a perceber a mensagem que lhes foi passada. Uma reflexão profunda daquilo que foi o último jogo. Mas, olhar para a frente. Otimismo, olhar para a frente, perceber as dificuldades. Há um mês e meio atrás, nós estávamos muito desconfortáveis. E estávamos só nós, muito desconfortáveis. Porque estávamos, no último lugar, com zero pontos. Hoje, estamos só desconfortáveis. Mas estamos nós e mais sete, oito equipas do nosso campeonato. E acho que vai ser assim durante esta época. E encarar o jogo da manhã como uma oportunidade. Uma oportunidade para tudo. É assim que a gente preparou o jogo.